E aí pessoal, aqui quem fala é o Japaê Tamo aqui BR-101, já tamo chegando na casinha, graças a Deus, mais uma viagem Mas foram 15 dias, viagem é longa, hein? Estou mandando ficar só 10 dias fora de casa Vamos passar agora, já fiz um vídeo aí da ponte Anitta Garibaldi Vou fazer dessa vez ele à noite, com as luzes ligadas Pra vocês darem uma curtida aí no visual aí Vamos que vamos Final de tarde, agora já é 6h37 Hoje dia 25 do 9 de 2016 Vamos curtindo aí, ó Final de tarde, show de bola Ponte Anitta Garibaldi, extensão 2830km Já perdi as contas de quantas vezes já vi nessa lagoa pescar, hein? E muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes Já nadei muito aqui nessa lagoa, hein? Já nadei muito, já beijei muito aqui Meu Deus do céu Você é louco Nem é bom lembrar Tempo bom que não corta mais E as luzes, todas elas acesas, né? Essa iluminação dela As do poste Fica a noite inteira acesa E as da ponte ali As do... Da estalhada Ali na frente Essas luzes, ela fica até meia-noite e meia Meia-noite e meia, ela apaga e fica só da ponte, né? A estalhada apaga A estádia verde, azul e amarela Deixa eu der bola E elas vão trocando, né? Vão trocando Tem hora que a amarela fica verde A verde fica amarela E assim vai É isso aí, galerinha Mais uma viagem, graças a Deus Concluída aí Foram 5.000 km Essa viagem É... Foram... Não fui longe, né? É que foi muita entrega Eu saí com 20 entregas É... Rio de Janeiro Andei praticamente O estado do Rio inteiro Todo o estado do Rio O estado do... Do Espírito Santo Também Andei quase ele inteiro Vocês têm uma ideia Eu comecei as minhas entregas em... É... Na parte do Espírito Santo Eu comecei elas em Serra Cariacica Fui pro lado de Colatina Fui pro lado de Colatina Subi até Nova Venésia E desci sentido São Mateus E vim tudo Carreguei em Linhares O Rio de Janeiro Pro Rio de Janeiro Pra Volta Redonda De Volta Redonda Eu vim pra casa É... Quando dá muita entrega Geralmente a gente faz A gente faz vocaime Bem alto E demora um pouquinho mais Porque se é pouca entrega Dois dias No Rio Já mata tudo Mas tá bom Deu tudo certo Graças a Deus Deu nenhum BO Todas entregas feitas com sucesso Carregamento Carregamos lá Tudo show de bola E tamo chegando Pelo que eu tô sabendo Tá uma correria danada Aqui embaixo Caminhão chegando E já carregando No mesmo dia Então provavelmente Amanhã Encostar ali pra carregar E... Na terça-feira Já pegar o caminhão de volta E seguir em viagem É assim Quando tá corrida Tá corrida Quando tá fraco Tá fraco Apesar que esse ano aí Não... Não teve fraco, né? Foi um... Todo ano foi corrido, né? Graças a Deus Que continuei assim, né? Beleza? E é isso aí Final de tarde O momento que eu mais gosto É esse Quando o sol tá se pondo E quando está amanhecendo, né? Grande abraço a todos Vamos ficando por aqui E... Tudo de bom! Tchau!